Neste vídeo, vamos falar sobre a base de conhecimento de processos. Para mais detalhes, você deve consultar o manual do usuário. A base de conhecimento contém informações de como os processos devem ser instruídos. Para consultar a base de conhecimento de um processo, deve-se clicar no B, ao lado do número do processo. Na tela, aparecem as bases existentes para aquele processo. Clique naquela que for do seu interesse. A base contém informações como quais documentos devem ser inseridos e para onde mandar. Então, se tiveres alguma dúvida sobre o processo, sempre consulte a base de conhecimento primeiro. Agora que já sabemos como consultar a base de conhecimento, vamos ver como fazer uma. Qualquer usuário pode criar uma base de conhecimento no SEI. Para tanto, vá em Base de Conhecimento, no menu principal. Nesta tela, você pode pesquisar as bases já existentes, criar uma nova, ou acessar e alterar as bases já criadas pela sua unidade. Para criar uma nova, clique em Nova. Preencha a descrição com o nome da base. Este nome deve especificar sobre o que é a base. Por exemplo, licitação de obras. Selecione o processo associado. Se necessário, é possível anexar um documento à base de conhecimento. Clique em Salvar. A tela para edição da base é aberta automaticamente. Preencha com as informações pertinentes. Salve e feche a janela. A base criada irá aparecer na nossa lista. É necessário liberar a versão para que a base seja publicada. Se quisermos atualizar uma base existente, basta clicar em Nova versão do procedimento. Para cancelar uma publicação de uma base, clique em Cancelar liberação da versão. Agora que você já sabe criar as bases de conhecimento, você pode criar as bases associadas aos processos de sua unidade.